e o pessoal chegando aí pra gente falar rapidinho aqui e vocês já estão a chegar e só vai falando ok pra gente fica fácil da gente poder tá falando com todo mundo rapidinho como é que tá o som está tranquilo a legenda já hein a bruna sempre chega primeiro né bruna na casa também a camila rafaela sandra obrigado pelo carinho pela participação de todo mundo aí nem a magali gente a gente vai a isabela muita gente adriana também doutra muita gente chegando aí com a gente né hoje eu tô aqui rapidinho em casa fazer uma live para vocês rápido é até uma música legal né a gente arrumou um programa aí no celular que dá para fazer isso né obrigado aí é pessoal que ajudava a gente aí cada dia melhorar nosso trabalho bom gente eu venho aqui agora pedir para vocês uma ajuda tá não vem trazer notícia não vem trazer fato eu vim pedir ajudas para vocês tá William Tardelli juntamente com o jornal Correio de Araxá nossa amiga e regia cortes também Adélia da família cortes né o pessoal da família cortes aqui Araxá ela do Correio de Araxá né então montou uma campanha aí para tá ajudando uma gestante aqui na cidade tá infelizmente a gente recebe muitos pedidos de ajuda e no decorrer do dia a gente tenta ajudar né dos meio do mês e tudo mais mas são muitas pessoas precisando então às vezes a gente não consegue ajudar todo mundo não consegue ter que filtrar algumas coisinhas ajudar nos bastidores sem tá falando o nome de ninguém e depois né o que a gente não consegue a gente torna público e vem aqui pedir para vocês através da live da página né de campanhas aí da TV integração também nossos amigos aí da imprensa de Araxá e a gente tá vindo aqui hoje nessa campanha pedir ajuda aí para Carolina Dias da Silva de 38 anos de idade né ela tá grávida gestante tá para ganhar menina a qualquer momento tá e ela tá precisando urgentemente de berço colchão carrinho travesseiro fraldas né o enxoval ela já ganhou tudo pessoal tá quieta tá o enxoval ela já ganhou tudo né já ganhou aí é do pessoal do do centro espírita da dona Nilza né no Anilza Baleeiro próximo ali a flora urciano né então é o enxoval ela já ganhou né agora falta aí né a questão do berço colchão carrinho travesseiro quem quiser fazer a doação pode tá ligando no telefone telefone 3661 1935 ou 988 64 82 88 repetindo o telefone 988 64 82 88 pessoal tá me perguntando se é menina ou menino pessoal eu não sei dizer para vocês foi até boa essa pergunta viu joice eu não sei te dizer não mas entre em contato com o telefone da regia tá é o telefone 3661 1935 ou whatsapp telefone também 9 8 8 6 4 8 2 8 8 8 9 8 8 6 4 8 2 8 8 8 é a regia cortes tá se vocês puderem tá ajudando aí e agradeço de coração mesmo vocês aí a página William Tardelli bem como nosso trabalho jornal Correio de Araxá também tá nessa campanha com a gente aqui e a gente tá fazendo aí arrecadando né tentando ajudar essa mãe aí que tá precisando gentilmente desses utensílios aí para tá recebendo o seu bebê né ela que restar gestante e tá para ganhar menino nesses últimos dias tá a jornal Correio de Araxá fica ali na rua o capitão José Porfilho 145 no centro da cidade capitão José Porfilho no centro da cidade pessoal me perguntou né essa camisa onde onde eu a comprei né ela nas casas vânia viu pessoal pessoal tem umas camisas legais lá compareça lá na casa vânia também tá sempre ajudando a gente dos bastidores aí as questões de live né das pessoas estão precisando pessoal da casa vânia em nome também na padaria lanche mineiro ali na bairro santa rita né para quem tá conhece sabe ali a igreja santa rita fica ao lado ali você pode tá comprando seu pão quentinho a todo momento ali na padaria lanches mineiro tá sempre ajudando também a gente aí ajudar as pessoas aqui em Araxá obrigado você que tá na Live obrigado você que participou repetindo o telefone 3661 1935 988 64 8288 é o telefone da regia tá a da regia cortes é que a gente tá tentando ajudar a Carolina Dias da Silva de 38 anos de idade ela que é gestante e tá precisando urgentemente tá para ganhar menino a qualquer momento tá bebê qualquer momento né e ela tá precisando de colchão carrinho de bebê travesseiro fraldas e um berço pra tá aí o enxoval já já conseguimos aí a regia já conseguiu através do centro espírita Nilza Baleiro que a próxima ali a fora o Luciano Lemos né ali no bairro Santa Terezinha então enxoval já tá ok agora a gente precisa desse restante de material tá bom pessoal obrigado pelo carinho obrigado pela participação e eu conto com vocês nessa ajuda para a gente estar aí ajudando a senhora dona a Carolina Dias de 38 anos tá bom um abraço obrigado só então ó ó ó ó ó